Fala galera, começando mais um vídeozão e no vídeo de hoje eu trouxe uma tática sensacional pra você que tá querendo dar aquela camperada, ganhar muito ponto em toda a partida e conseguir tá pegando seu mestre muito rápido. Então vem comigo, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal e bora começar. Rapaziada, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa tática é o que? É cair aqui em Clock Tower. Galahead mais Clock Tower tá insano, hoje em dia Clock Tower tá deserto, tá uma cidade deserta. Então você pode cair aqui na tranquilidade, se cair alguém aqui vai ser uma pessoa no máximo, meu parceiro. Então tá ótimo pra gente fazer essa tática dando aquela camperada sensacional aqui, ó. Opa, deixa eu pegar essa VSS aqui, ó. Essa VSS gruda na peituca evapu, não tem nem como, porque ela tá envenenada. Então rapaziada, a gente vai cair em Clock Tower. Por que Clock Tower? Galahead? Que a gente vai camperar no meio do mapa pra evitar o máximo possível se movimentar, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de trocação. Opa, o garotão ali rapaziada, o meninão ali. Deixa eu dar essa rajada mesmo, vou dar no garoto. Vem meu parceiro, bota a cara. Eita, deve ter pegado o mapa do tesouro rapaziada. O meninão pegou o mapa do tesouro, já era. Então rapaziada, a gente vai cair aqui em Clock Tower, Clock Tower em um local meio de mapa. Então é ótimo pra camperar, ainda mais pra rapaziada que tem dificuldade na troca de tiro. O cara chega pra ruxar no cara, ele fica nervoso, não sabe o que fazer, acaba perdendo a trocação. Aí toda partida perde ponto. Então essa tática é pra você, meu parceiro. Então já deixa o likezão pra tá fortalecendo, que essa tática tá sensacional. Acompanhe o vídeo todo e compartilha com seus amigos também, que tão querendo subir pra mestre. Que tá muito top essa tática, você vai ganhar ponto em toda a partida. Rapaziada, a gente vai cair aqui em Clock Tower, como eu mostrei pra vocês. A gente vai cair em Clock Tower. Dá uma luteada nervosa, aquela luteada gostosa aqui, ó. Pra poder pegar o seu lutezinho. Aqui vai ter sempre a Double Vector, Balbal, MP5X. Essa VSSX também sempre tem aqui, até aumentei o volume aqui, ó. Pra ser algum meliente safado tentar subir aqui, a gente dá aquela rajada no garoto. A gente vai camperar aqui na maciota, naquela tranquilidade sensacional. Porque Clock Tower ultimamente tá muito deserto, ninguém cai aqui, ó. Só caiu eu e aquele candango ali, ó. Dificilmente aquele cara vai vir pra cá, porque ele já sabe quem é que manda aqui na cidade. Galahead tá controlando Clock Tower e meu parceiro. Que que é isso, rapaziada? A primeira safe já bateu, ó. O gás tá começando a embrasar. Vocês podem ver que a safe fechou na gente aqui, como eu falei pra vocês, ó. Essa tática pra camperar tá sensacional. Então já deixa o likezão no vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve pra não perder nada. Que eu tô trazendo muita tática pra você tá pegando seu mestre na tranquilidade. Táticas diversas aqui, rapaziada. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar a se inscrever. E eu vou tá deixando no final desse vídeo aqui uma playlist completa com táticas pra pegar mestre. Então assim que acabar esse vídeo, vai lá dar uma olhadinha. Corre lá, pra você tá sempre sabendo o que fazer. Em qualquer mapa que você cair. Rapaziada, essa tática aqui também funciona lá no bermuda remasterizado e também no purgatório. Mas aonde que eu caio, rapaz, Galahead? Se cair no purgatório, vocês vão cair em Brasília, rapaziada. Vocês vão cair em Brasília, porque Brasília é meio de mapa. Então as safe sempre vão fechar lá. E você vai conseguir ficar camperando lá de boa. E é só você ficar nessas casas de dois andares. Por que casa de dois andares, Galahead? Porque nas casas de dois andares, eu só tenho uma entrada. Então se algum milhão de tentar entrar aqui, ó, pra coletar a loot ou pra tentar ruxar, a gente dá aquela rajada nervosa no garoto. E o cara não tem nem o que fazer, rapaziada. Então é só ficar de boa, na tranquilidade. Essa tática é mais pra aquela rapaziada que tem dificuldade de trocar tiro. Que é jogar o mais safe possível. Se você é outro tipo de jogador, tem várias táticas aqui no canal. Tem muitas táticas insanas aqui no canal. Então a próxima safe já fechou, rapaziada. Vou abrir um mapinha aqui pra mostrar pra vocês. A gente já tá dentro da safe de novo. Por isso que eu falei pra você cair aqui em Clock Tower, ó. Que você vai camperar o mais safe possível. Rapaziada, se liga no que eu vou fazer aqui, ó. Eu tô fazendo muito isso ultimamente quando eu tô camperando. É o que? Eu tô com arma de longa distância, mas eu vi que tem uma Double Vector aqui. Eu vou pegar essa Double Vector, porque o bagulho vai ficar grosso. Eu faço muito isso ultimamente pra poder utilizar três armas. Que isso, Galahead? Ele tá cheatando. Que que é isso? Não, rapaziada. Se liga nisso aqui, ó. Sempre que eu campero, eu campero com três armas. Eu campero ou de Baobau ou de Double Vector. E sempre com uma arma de longa distância do lado. Por quê? Quando eu tô camperando, eu fico só nessas casinhas, assim, ó. Só na portinha. Então, se um garotão tentar ruxar, eu meto-lhe aquele ruxadão e ensino na peituca, nas costas, no coco do cara. O cara não tem nem o que fazer, ó. E se o cara tiver a longa distância? Ah, meu parceiro, aqui, ó. Só pegar essa outra arma de longa distância, ó. Se eu tô sempre fazendo isso, tá dando muito certo, rapaziada. Por isso que eu tô passando essa dica pra vocês. Sempre que vocês camperar... A próxima safe já começou a fechar, rapaziada. Sempre que vocês camperar, ó. Campera com três armas. Duas armas de rux e uma arma de longa distância. Eu tô ouvindo barulho, ó. Tem um garotão aqui. Se ele subir, ele vai tomar aquela. Toma, filhão. Eita, meu parceiro. Tamo junto. Valeu pela kill. O garoto veio seco subindo a escada, rapaziada. Que que foi isso? Pra que essa afobação toda, meu parceiro? Ó, tava lotado de loot. Olha que coisa maravilhosa, rapaziada. Ah, o Zé Lutinho. Esse aqui é o famoso Zé Lutinho. Carteiro. Veio trazer só o loot pra gente. Ativamos a nossa pontuação de primeira do dia. Eu acho até que eu vou pegar aquela baobal ali, rapaziada. Deixa eu pegar essa baobal que tá aqui, ó. Eita, temos bastante gelo. Vou manter, por enquanto, essa double vector aqui. Depois eu vou pegar aquela baobal que tá ali. Deixa eu só descer aqui pra ver se não tem nada, ó. Tem munição de... Deixa eu botar uma mina aqui, ó. Botei uma mina ali de armadilha. Não sei como é que esse cara passou aqui se não coisou minha mina. Por isso que eu botei aquela mina na janela, rapaziada. O gás já tá começando a fechar. A gente vai ficar aqui de boa. Que essa tática tá sensacional. Se você ainda não deixou o like, deixa o likezão. E compartilha esse vídeo com seus amigos que estão com dificuldade de pegar mestre, ó. Deixa eu ver o que eu tenho na mochila. Eu tô com bastante gelo, bastante granado, ó. A safe fechou na gente de novo. Olha que coisa maravilhosa, rapaziada. Agora é só ficar aqui na tranquilidade, na maciota. Deixa eu pegar agora essa baobal aqui. Essa baobal aqui tá nervosa, rapaziada. Eu tô seco pra pegar essa baobal aqui, rapaziada. Mas só na hora que eu for sair dessa casa que eu vou pegar. Pronto, rapaziada. A próxima safe já fechou de novo, ó. Fechou na nossa frente praticamente. A gente não vai ter praticamente nem que se movimentar. Então já vou dar uma modificada no nosso loot aqui, ó. Porque agora a gente não vai mais ficar campeando dentro dessa casa aqui. A gente vai ter que se movimentar. Então vou pegar essa baobal aqui, ó. E vou pegar uma arma de longa distância insana pra gente tá embrasando nervoso nessa partida, rapaziada. Vou pegar essa grosa aqui, ó. Peguei a grosa, belezinha. Oxe, não tinha 4x, não. Achei que tivesse visto uma 4x aqui. Fui tapeado. Belezinha, rapaziada. A gente vai ficar aqui de boa agora, ó. Só na tranquilidade. Só esperando o gás bater. Ó. Contou nesse reloginho aqui, ó. Que tá quase batendo o gás. Aí a gente vai começar a se movimentar. Não vai antes, rapaziada. Fica olhando esse reloginho aqui. Ó o garoto ali. O garoto ali já vai tomar aquela nervosa. Eita, deve tá blindado, hein. Que isso? Meu parceiro. Grosa tirando 7 de dano. O garoto deve tá de colete 9. Que não é possível, não. Grosa atirar 7 de dano. Eu nunca vi isso na minha vida, não, hein, rapaziada. Ó, beleza, rapaziada. Você fechou ali, não. Eita, que isso? Que isso, meu parceiro? Que violência é essa? De onde tá vindo essa bala? Meu amigo. Que isso? Tomei uma bala perdida aqui do nada. Deixa eu até avançar tacando um gelo. Ah, já te avistei já, meliante, safado. O cara correndo no aberto, eu não quis atirar não, né, vagabundo. Agora, em mim, quis atirar. O cara tava correndo no aberto ali, rapaziada. Meu amigo, só acontece isso comigo. O cara corre no aberto, não vai um cara atirar no meliante. Eu corro, do nada aparece vagabundo atirando. Ó, já tá aqui essa granada aqui, ó. Não fez efeito, beleza. Ele deve ter pulado a 6, fechou lá na frente. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai focar agora no posicionamento, rapaziada. O cara que tá ali, ele é covarde. Aquilo ali é covarde, rapaziada. Aquilo é covarde. É vagabundo, safado. Ele não vai botar mais a cara. Ele só ataca dos outros escondidos, ó. Tem uma trocação comendo lá na frente. A gente vai se movimentar pra cá, pra quê? Pra posicionar dentro da safe, pra tentar dar aquela roubada de kill. O garotão tá lá. O gelo tá comendo daquele... Ô, 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 vagabundo, ô, vagabundo. Que isso? O CR7 tá comendo daquele lado, hein, rapaziada. Vamos avançar pra cá, pra pegar a safe já. Deixa eu pegar esse upador de colete aqui, ó. Pra dar aquela upada insana no nosso coletão. Ô, belezinha, rapaziada. Já tamo com um coletão melhor agora. Ô, o garotão lá, o garotão lá. Ih, vai tomar só aquela famosa. Tomou ele três capas, quatro capas. Já foi. Tamo junto. Valeu pela kill. Duas killzonas, ó. Finalzão de partida topzera. A gente vai ganhar muito ponto. Se você chegou até aqui, você é um mito, meu parceiro. E já deixa aquele likezão se você não deixou. Se ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever. E tem um garotão avançante ali. O menino tá vindo avançante, hein. Ô, garotão, bota o gelo pra nós aí, vem. Eita, vai avançar na minha caceta. Vem, bota a cara pra nós. Mas, eita, a mira não grudou, rapaziada. Ele vai ter que vir, ele vai ter que vir. Pra cá, e da onde tá vindo esse drone? Agora que eu percebi que tem um drone aqui, rapaziada. Ô, garotão lá. Eita, já foi. Tamo junto. Valeu pela kill. Ficou ali no canquinho do gelo tentando bugar, ó. Se arrombou todo, meu parceiro. Agora só tem mais um, rapaziada. X1zinho, final de partida. Impossível de eu perder, rapaziada. Pena que meu ping tá um cocô, né, rapaziada? O ping tá aumentando aqui que minha nossa. Eu nunca vi isso, não. Deixa nos comentários se o ping de vocês também tá ruim. Mano, esse servidor do Free Fire tá muito ruim. O ping só aumenta. Olha isso aqui, ó. Meu parceiro, pra mim, tomar um capa no coco aqui, não saber nem o que aconteceu, é dois negócios. Eita, o gelo bugado. Sai gelo, sai gelo. Eita, meu parceiro. O que que é isso? Rapaziada, toma aqui, filhão. Bota a cara pra nós, ó. Meu amigo, tu também é um boteco da caceta, hein. O maluco tem que ser muito ruim pra perder pra um cara que tá com um ping de 150, 200. Meu amigo. O que que é isso? Então é isso, rapaziada. Vocês viram que a tática funciona muito bem, tá muito top. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal pra não perder nada. E compartilha esse vídeo com o seu amigo que não tá conseguindo pegar mestre, pra ele poder tá utilizando essa tática aqui e também conhecer no canal. Pode ver aqui, ó. Dima A3, insano, meu parceiro. Você pode ver que a tática tá muito top. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?